Olá, bem-vindo a mais um vídeo do GeoGebra. E nesse vídeo nós vamos falar de dois aplicativos. O aplicativo do GeoGebra, que é para você fazer algumas atividades com o GeoGebra no smartphone. Então, ele tem tanto para o Android quanto para o iOS. Basta que você entre lá na loja do aplicativo e faça o download. Nós vamos mostrar aqui como é que você faz isso. E vamos falar também do Moodle para smartphone também. Aqui eu já tenho instalado no meu telefone o Moodle. Então, eu vou abrir aqui, vou em meus cursos. Eu já estou com aqui o curso do GeoGebra. E aqui eu estou na primeira parte do curso, no módulo 1. Estou aqui na introdução, na verdade. Então, se eu quiser ir para a unidade 1, é só eu clicar aqui, vou para a unidade 1. E aí eu tenho aqui o material. O material escrito. Eu estou com a interface do GeoGebra, que é aquele vídeo. Se eu clicar aqui, vai começar a tocar o vídeo. Aqui está o vídeo. Aquele primeiro vídeo que eu coloquei falando com vocês. E aí, está aqui o vídeo. É super importante você poder utilizar essas ferramentas no celular. Porque muitas vezes você está andando por aí, não está querendo utilizar o seu laptop. E você pode utilizar o aparelho celular. Muitas vezes os seus alunos não têm um computador, mas eles possuem um smartphone. Ou a escola não tem um laboratório. E você pode utilizar o seu celular. Ou o aluno pode usar o celular para fazer as atividades no Moodle. E também no GeoGebra. Então, vamos ver como instalar aqui o GeoGebra. Eu vou aqui na loja do aplicativo. Vou buscar aqui. E coloco aqui GeoGebra. Então, eu vou clicar nesse Obter aqui, Switch GeoGebra. E vou instalar. Ele vai pedir aqui a minha senha. Eu vou entrar aqui com a senha. Deu OK. E agora, ele vai baixar aqui. Tem que esperar ele baixar. Então, agora que o aplicativo baixou completamente, eu clico em Abrir. E aí, vou em Abrir. E aqui eu tenho as funcionalidades. A parte gráfica fica separada. Então, fica aqui a parte gráfica. Que aqui eu vou fazer os gráficos. Eu vou poder colocar as funções aqui. Então, por exemplo, eu tenho um teclado aqui na esquerda. Que eu tenho as variáveis. Tem um teclado aqui na direita. E aqui eu tenho F. Se eu clicar aqui nesse F. F de X, eu vou ter as funções aqui. E aqui no ABC, eu tenho as letras normais. E aqui também eu tenho aqueles símbolos. Bom, eu tenho uma setinha aqui. Então, eu tenho todos os comandos aqui. Inclusive de planilha. Todas as partes de geometria. Funções e cálculos. Que a gente pode ver depois. Bom, então, aqui você vai poder fazer, por exemplo. O gráfico, por exemplo, da função seno. Vou digitar aqui seno de X, por exemplo. Aí, para eu fazer o X, eu tenho que vir aqui e colocar X. E dou, aperta a tecla Enter aqui. Olha, ele formou lá a função seno. Você pode dar zoom aqui na função. Posso movimentar aqui. Estou passando o dedo aqui na tela. Então, temos essas coisas aqui. Bom, aí eu vou clicar aqui embaixo. Aqui ele está na álgebra. Eu vou clicar aqui em ferramentas. Aí você tem aquelas ferramentas lá. Mover, ponto. Todas aquelas ferramentas que a gente tinha lá. Aparecem aqui. Otimização, raízes, regras, etc. Então, por exemplo, se eu vir aqui na ferramenta ponto, eu posso selecionar aqui e clicar, fazer um ponto aqui, um ponto A, um ponto B e etc. Tem um controle delizante aqui. Eu posso inserir um controle delizante. Aqui eu vou deixar de menos 5 a 5 mesmo. E dou OK. Já apareceu o controle delizante lá. Então, basicamente, as mesmas funcionalidades que você teria no computador, você vai ter aqui no celular. Então, era essa aí a ideia que eu queria passar para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Então, aguardo vocês aí no nosso próximo vídeo. Até lá.